Boa tarde para todo o povo geral, olha aí meu povo, chuva, neste momento é tarde, é uma hora e cinquenta minutos. Estou aqui neste momento na casa dos meus pais. Chuva aí para todo o povo, chuva aí para a terra, para as plantações aí do povo, de feijão, milho, uma niva, e para as coisas da Zara. E aqui nesta direção aqui existe a Lagoa Bararas, qualquer dia eu vou lá filmar, é uma coisa.